Inverno ou verão, o que a gente quer é ficar bonita. E pra isso, normalmente, o que a gente faz é procurar uma clínica de estética. Clínica de estética de Boer tem um diferencial, assim, gente, que o pessoal que vem aqui costuma gostar muito. Por quê? Já vem com segurança sabendo que vai ser analisado por um médico, né, Julie? Exatamente. É o Dr. Décio Boer. Dr. Décio. Ele fica aqui de plantonista. Quer dizer, a pessoa que vem até aqui pra fazer uma avaliação vai passar por ele. Vai. Vai passar por ele. Com toda certeza. Agora, a clínica de Boer tem todos os tratamentos que uma clínica normal tem. Com esse diferencial de você estar sendo atendido por um médico. E os aparelhos também, viu, gente? São de última geração. Você tá conferindo aí no vídeo agora. Inclusive, olha, tem um tratamento corporal aqui com 40 sessões. Esse aparelho seria pra dar uma amenizada naquelas estrias. Estrias, celulites, flacidez. Gordurinha localizada. Quer dizer, você dá uma boa amenizada e já começa agora. A gente falou que no inverno ou no verão você quer estar bonita, mas a verdade é que o verão tá aí. O pessoal quer colocar o biquíni maior. Não é. Não tem jeito. Então, esse tratamento aqui, olha, com 40 sessões de aparelhos diversos aí pra você, seis parcelas de R$69. Detalhe, só vai pagar a primeira em janeiro. Em fevereiro. Em fevereiro? Em fevereiro. Melhor do que eu esperava, então. Não é em janeiro. Em fevereiro é que você vai pagar a primeira. Agora, tem aqui, olha, um aparelho que é esse aqui, gente. Ele faz uma limpeza de pele profunda, tá? É o peeling ultrasonic. Qual a principal função dele, então? Tirar o que? A sujeira da pele? Exatamente. Faz uma limpeza profunda da pele, tá? Ele vai estar amenizando... As manchinhas. As manchinhas, exatamente. Então, ele extrai os cravos, ameniza as manchas e ela usa aí uma lama também europeia, uma lama orgânica, essa? Lama terapia, exatamente. Isso é pra dar uma hidratação na pele. Quer dizer, até pra eu tomar um sol, depois de você estar fazendo um tratamento, uma limpeza profunda dessa, você tá mais protegida, né? Com certeza. Sairia quanto essa? Olha, quatro vezes de 20 reais. Com a primeira pra fevereiro também? Pra janeiro. Essa é pra janeiro, a primeira? Essa é pra janeiro. Então, olha, limpeza de pele, a primeira é pra janeiro. Agora, esse aparelho é fantástico, viu? Vem até aqui, confira, o pessoal que já veio, já fez limpeza de pele. Tá até mais protegido agora, com o corpo mais hidratado, né? Com certeza. Você tem um outro tratamento também com lama pro corpo, que hidrata muito? Lama, lama terapia e tem a goma terapia também. A goma terapia é pra tá fazendo uma renovação celular. Das células, aí você pode... Aí você vai, vai tá, é pós e pré-sol, né? Ah, quer dizer, você tá mais protegida, a sua pele tá mais protegida. Tem que se cuidar mesmo, não tem jeito. Principalmente pra começar o verão agora, com mais tranquilidade e mais bonita, principalmente. Eles têm aqui, olha, o tratamento, então, corporal e o facial também pra você. Tudo que tem numa clínica de estética e supervisionado sempre pelo doutor Décio Boé. Dá uma passada, vem, confira de perto. Estão facilitando também pra você pagar a primeira em janeiro e fevereiro. Em janeiro, é. E a avaliação é gratuita, né? Sem compromisso. Que ótimo. Segunda, sexta-feira, até às 22h, no sábado, até às 18h, aqui na Rua Inglesa, número 116. Aqui é Parada Inglesa. Mas tem mais três endereços que vão inaugurar? Três. Campo Belo, Jardins, Calaosa... Vila Prudente e Moca. Isso mesmo. É isso? O telefone pra todas as dúvidas, Júlia. Olha, é 6951... 6951-6778. 6778, isso mesmo. Com você, Clínica de Boé. Ótimo, Marcelo.